Oi turma do quarto ano! Bora fazer educação física que eu preparei uma aula muito, muito, muito legal pra vocês. Bora lá? Nossa cara, eu tava morrendo de saudade de vocês. E eu tô muito feliz que agora a gente vai ter esse jeitinho de ficar mais pertinho. Porque vai demorar só mais um pouquinho pra gente voltar a se abraçar, voltar a nos beijar, a gente ser feliz na nossa quadra fazendo a nossa educação física. Tô morrendo de saudade de fazer queimada, de fazer pique-bandeira, de fazer dono da rua, de fazer pique-cola, aquele monte de pique-cola que a gente fazia. Nossa, que saudade que eu tô! Mas por enquanto, nós vamos nos ver por aqui. Eu sempre vou, toda semana, eu vou trazer um vídeo pra vocês e colocar aqui no grupo. Vocês vão assistir, vão ver, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu escolhi brincadeiras com muito carinho. E aí vocês vão mandar tirar uma foto fazendo a brincadeira que eu falei, colocar aqui no grupo, que eu vou ver e vou ficar muito feliz também. Antes de eu mostrar a brincadeira que eu trouxe hoje, a gente vai fazer um alongamento. Bora começar? Tudo que eu fizer aqui, vocês fazem aí também. Vamos acordar esse corpinho, vamos acordar que acabou a moleza. Bora lá! Então, gente, a brincadeira que eu preparei, na verdade, é uma brincadeira pra vocês fazerem dentro de casa. Mas, como eu sei que o corpinho de vocês tá muito tempo assim, bem tranquilo, eu quero que vocês, eu quero que vocês façam tudo o que eu fizer. Eu vou soltar uma música e a longa é igual a Tia Val vai fazer, hein? Me copia mesmo, hein? Os professores que estiverem me assistindo e quiserem acessar o conteúdo, o que a gente vai trabalhar nessa aula, tá na descrição do vídeo, tá bom? E agora, criançada, vem comigo. Solta o som, DJ! A longa! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto